Bom dia, eu estou com Cacau Gás. A expectativa do aumento do ICMS para o gás de cozinha? Teve um aumento, as empresas já passaram o aumento, mas ainda não chegou para a gente. Como a gente tem um estoque, provavelmente a gente só vai aumentar amanhã. Beleza, meu irmão, beleza. E o pessoal já está perguntando? Já, o pessoal já está perguntando sobre o preço, mas infelizmente a gente só pode passar quando chegar para a gente. Acho que amanhã, no máximo amanhã, a gente já está passando. Que é uma troca do estoque, né? Bom dia, bom dia. Seu Antônio, que é proprietário do restaurante Santo Antônio, o que o senhor está achando desse aumento do gás do ICMS? Vai pesar no seu orçamento? Vai, né, Rafael? Por causa que as coisas já estão tudo difíceis. Tem cada dia que passa mais difícil. E a gente subir gás, aí fica mais pesado, né, para nós. Porque o gás a gente consuma muito, né? Aí consumindo muito, ele vai subir, quer dizer, atrasa. Então, o ganho da gente é alguma coisa que a gente ganha, mas outra coisa é diminuir, né?